Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo, vai ser um vídeo muito, mas muito, mas muito diferente do que vocês estão acostumados de ver aqui no canal. E muito difícil de gravar também. Muito difícil de gravar. O que eu e a Grazella vai fazer? A gente vai ficar 12 horas dentro da barraca. 12 horas dentro da barraca. Aqui está a nossa barraca, a gente vai armar lá fora, e aqui está um gato, um gato, um gato, um gato, um gato, um gato. E o nosso kit de sobrevivência está aqui, esses daqui são o nosso kit de sobrevivência. Água, minha preferência, todinho para a gente tomar café da manhã, amanhã o que está aqui. Tem salgadinho, tem doritos ali também. Tem doritos gigantão aqui, a gente comprou uma lanterna também que é a pilha, para a gente não ficar escuro. também, porque a gente está gastando o flash do nosso celular. Aqui abre a ventaia, e comprou um doritos. A gente colocou M&M's e torradinho. Aqui ainda a gente está comendo pizza, com Yakut. Para quem não sabe, aquela pizza ali é de uma parceria que a gente tem no canal, então se vocês não sabem, vai no link, é o primeiro link na descrição, é a parceria que a gente tem com a pizzaria. Então, bora armar a barraca e a gente vai entrar 10 horas. A gente vai entrar 10 horas para a barraca. E vai sair 10 horas da manhã. Não, 2 horas. É verdade, a gente vai entrar às 10 horas e vai sair às 10 horas. Então, se gostar do vídeo de começo, curta, comenta, compartilha e segue a gente lá no Instagram, que a gente vai estar postando stories sobre esse vídeo. Vai ser muito louco. E você é o único que não segue a gente. Que você não sabe o que é que você está bom. Então, vamos lá, vamos armar a barraca e vamos ver no que vai dar. Enfim, a gente montou a barraca. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou pegar a lanterna aqui. Espera aí, deixa eu iluminar aqui também. Vou colocar a lanterna aqui dentro para vocês terem noção do tão grande que a barraca é. Agora a gente vai... Olha, a gente tem lugar para colocar as coisas ali, ó. Agora a gente vai ocupar esse espaço todinho, a gente vai arrumar, a gente vai forrar e bora partir 12 horas aí dentro. Né, mãe? É. Muito grande, né? Muito. Gigantão, né? E, gente, a gente já montou a barraca, já colocou as coisas lá dentro, agora a gente vai para o banho, né, mãe? Sim. Esperar 10 horas e entrar, porque agora, sei lá, 12 horas ou 12 horas. Agora são 8, pera, vocês não estão focando, pera. Agora são 8h28. Aí dá para mais 10 horas, a gente vai entrar, né, mãe? Vamos deixando já o celular carregado, o meu está com 72. E é isso, gente, as comidas já estão lá dentro também. A única coisa que a gente não lavou foi esse, porque já tem salgadinho lá. E agora a gente vai tomar um banho e esperar. Está 10 horas para a gente poder entrar. E começar a nossa jornada de 12 horas dentro da barraca. Esse aqui é meu look de passar, esse aqui é do Guilherme. As meias, falta só os shorts, né, mãe? E partiu. E partiu. Oi, gente, já é 12h50, não é? Eu estou morrendo de sono. Aqui está a entrada. E é isso. Estrela. É bem grande. É bem grande, né? Bem grande. Vamos deixar vocês aqui. Eu já vou deitar e dormir já. Esse aqui dá água. Mas a gente tem... Porque a gente... Nossa, gente, está muito escuro. Vocês não estão me enxergando a gente, amor. Eles não estão nos enxergando? Não. Eu estou falando... Você é burro, cara? Eu disse que estava mais forte. Olha o próprio. Deixa eu ir. Deixa eles aqui. Não, vou segurar aqui vocês. Mano, a Graziella já está com sono, cara. Nossa, não é de safra. O que foi? Nada. Ela está bolada porque eu estou falando... Amor, vamos deixar para o sábado que vem. Ela já está bolada. O que foi? Muito duro. Você acha que esse é o quê? Molinho? Quer ter um colchão aqui embaixo para a gente? Você acha que... O que tinha a prova nas costas? O que pode dar uma trava para as costas? Você acha que ia dizer o quê? Ia ser um colchãozinho? Não, Graziella. Está dormindo hoje. Está dormindo de uma rocha. Rocha? Para de fumar só eu. Eu tenho que saber lavar a raça. Está cansando. A Graziella me contagiou. Vamos fazer momentos de piada. Vai, acorda. Quantas piadas cada um? Ai! Oitenta cada um. Ai, entendi. Pelo menos não está frio, né? É. Agora a gente vai fazer momentos de piada. Já que a gente não tem o que fazer. Vai, calma no meio. Você me deu uma livrada. Essa acabada. Por que os alfaiates se parecem com os estudantes? Está subindo uma ideia. Aqui, olha. Por que ambos estão sempre fazendo provas? Não, mano? O que o cavalo vai fazer no orelhão? Ligar para a vaca. Vai passar um trote. Entendeu? O jeito é o pico que parou, Guilherme, mano. Está cansando, vida? Ah, depois que entra aqui, não, né? Amor, imagina se vê o homem das cavernas aqui, com o sacão aqui. Mas não entra em mim também. Não dá, está dele. É legal para ir você. Né? Não. Você vai botar as caricas do duretinho a noite toda. Não é isso. Vou fazer um bailão aqui. Oh, meu Deus do céu. Oh, tá. Como é que você consegue dormir assim? Não dá, dá. Não dá, dá. Dormir assim, é o bagulho. Ai, caraca. Eu pensei que era logo um zumbi. Dirceu. Nem eu. Se eu não chegar, eu achei que era jogando o bagulho. Se eu não querem, as pessoas dormindo aqui dentro. Fala, galera. Não vou dormir, porque eu estou com muito sono, muito sono. Eu creio que ela dormiu. Faz uma hora e meia que eu creio que ela está dormindo, velho. E o sono dela me caturou também. Estou com fome. Oi, gente. Agora são seis e nove da manhã. A gente acordou. Bom, a gente está acordado faz um pouquinho de tempo. A gente acordou de madrugada, mas não tinha como gravar. Porque estava tomando música muito alta aqui embaixo. E está chovendo. E a cabana está molhando. Olha, está toda ensopada. E aqui também, olha. Fica uma olhada aqui, olha. Gente do céu. Olha isso aqui. É isso. Agora são os últimos setores. 6 anos. E a gente tem 4 horas ainda para ficar aqui. Espero que não chove mais que isso. Olha, escorri que a gente volta para falar para vocês. A gente vai sair desse lugar, velho. Porque eu não estou aguentando mais. Está molhando. Realmente. Mas é porque está molhando. Está molhando. Aqui também está molhando. Olha, aqui também está molhando. No caso, está molhando tudo, 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 tudo. Nossa, você está molhado? Tudo está molhado. Está tudo molhado. Não precisa ter noção. Então, já vai dar 10 horas. Glória a Deus. E aí a gente vai terminar as nossas 12 horas dentro dessa barraca. Porque eu não aguento mais não. Olha, a gente vai lá para o quarto. A gente grava com vocês. Porque, mano, a gente precisa sair daqui. Porque aqui está molhando muito. Está molhando muito lá fora. E a gente não vê a previsão do tempo. Porque está marcando que domingo vai chover o dia todo. Aí a gente simplesmente arma ou ele fala. Que jeito que Deus quiser. Não é, meu irmão? É. Falta um minutinho. Esperada a 10 horas certinho para a gente sair. A gente nem comeu quase direito. Nossas coisas estão tudo aqui ainda. A minha casa que a gente comeu, para falar que a gente não comeu nada, tem essa bolachinha aqui. Está muito boa. Minha bolachinha é montadinha. Está bom. Está bom, né? Eu vou de uma saída. Está cheio. Ainda 10 horas logo, filho. Esse chão está tão duro aí. 10 horas. Esse chão está tão duro que o meu cu está até doendo. É isso, gente. Agora a gente vai sair. Quando a gente estiver no quarto, a gente volta. A gente volta. Ai, a gente não acredita. Gente, de madrugada. Não, no quarto eu conto para vocês, porque a gente vai sair daqui logo. Como é que a gente vai fazer o passeio aqui? Bora lá. Ai, caralho. Nossa, está muito molhado, cara. Deixa eu abrir aqui. Eu vou lá pegar as coisas. Oi, filho. A gente voltou. Mano, estou muito cansado. Estou muito cansado. A gente voltou ao nosso marco. Estou todo molhado, gente. Olha aí, sem brincadeira. Estou todo molhado. Cara, não, realmente. É bom dormir na barra. É muito bom. É muito bom. Mas o problema foi que choveu. Eu não sei o que aconteceu. Começou a entrar água dentro da nossa cabana. Começou a entrar água. Não suportou. Tipo, cair tanta água em cima. Porque estava só garuando, né? Não estava chovendo de madrugada. É, sei lá. Mas a gente pagou o nosso desafio, que era as 12 horas dentro da barraca. Se vocês quiserem que a gente traga mais um desafio desse... bastante, comenta e compartilhe, que a gente traz a parte 2 pra vocês. Não deixe de seguir a gente no Instagram. Então, se gostaram do vídeo, curta, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo. Valeu, falou. Fui. Olha. Acampar ontem. Nossa, deu ruim. Deu prejuízo pra mim. O que você tem a dizer sobre isso? Você? O que você tem a dizer sobre isso? Você para de reclamar. Gente do céu, você não sabe. Ontem, a gente foi acampar. Hoje, no caso, também, né? E... Simplesmente choveu. E entrou água por cima do negócio da barraca. Ela não suportou muito tempo. É aconteceu. Entrou água nos celulares. O dele não aconteceu nada. Mas o meu estourou... Queimou esse alto-falante daqui. Não sai água. Vou mostrar pra vocês. Pra vocês falarem como eu não tô mentindo. Vamos entrar aqui no YouTube. Pera, entrei no errado. Vou botar aqui no YouTube. Você não dá ideia da minha cara, não. Porque eu vou falar o preço, quanto cobrou pra trocar essa placa que queimou. Cobrou barato, hein, meu irmão? Ah, vou... Não, eu vou... Nossa, calma. Vou mostrar pra vocês. Ó, ó. Esse aqui que eu coloquei aqui. Eu sou tia no Guilherme. Vocês estão vendo? Vou aumentar aqui do lado. Já tá ligado tudo aqui. Vou aumentar. E não sai som. Sai nada de som. Agora a gente coloca o fone. Sai som pelo fone. E... É isso queimou meu alto-falante do celular e... Eu já chorei. Porque olha o quanto que o cara cobrou pra trocar meu celular. Pera aí, deixa eu arrumar aqui. 150, pera aí. Opa. 150 pra trocar. Pera aí, deixa eu limpar a câmera aqui pra vocês. Ele cobrou 150 pra trocar. Isso aqui não é um quebrado não, tá, gente? Isso aqui é feio a película. Gente, eu trabalho. Eu não só vi pelo YouTube, eu trabalho. Pra mim ganhar 150. Pera, eu vou fazer as contas. Eu quero ver quanto que eu ganho. 150. Quanto tempo eu tenho que trabalhar pra isso? Eu vou ter que trabalhar uma semana. Direto. Aí eu me consegui esse valor. Pra eu poder trocar a placa do meu celular. Por favor, me dê bastante like nesse vídeo. Porque deu prejuízo pra mim, tá? A capinha do meu celular estragou também. Por causa que molhou. Aqui, ó. Vocês não conseguirem ver uma faixa branca aqui. Isso foi estragou. E foi a água também. Mano. Eu vou... Eu não só tô reclamando de fazer nada pro graça também. Mas eu agradeço a Deus. Pelo menos tá funcionando no meu celular. Certo, não tá o áudio, né? Que é o essencial do celular, né? Tem como nem escutar a voz dos outros quando me liga, né? Mas tudo bem. A gente mantém a calma. Vamos esperar daqui a um mês sem poder arrumar. É essencial. Não encerrar esse vídeo, senão eu vou começar a chorar de novo. É isso, gente. Um beijo. E até o próximo.